Depois do futebol, depois do Cirque do Soleil, depois do Rock in Rio, o município de Virigueira leva-te agora ao MEO Sudoeste. Os bilhetes já estão à venda no Balcão Único da Câmara Municipal e nas juntas de freguesia do Conselho. A venda dos bilhetes é limitada ao stop existente e destina-se a jovens do Conselho de Virigueira entre os 18 e os 35 anos de idade, detentores do cartão Virigueira Júnior atualizado. O bilhete é para o dia 4 de Agosto e tem um custo de 20€, com direito a transporte, sendo apenas permitida a aquisição de um bilhete por cada jovem.